E olha, acabou o suspense. É o fim das doações de empresas para campanhas eleitorais. A decisão foi tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, um ano e cinco meses depois do início do julgamento. Dos 11 ministros, oito entenderam que a contribuição contraria a Constituição. Foram três votos contra, dos ministros Gilmar Mendes, Teóris Avásquez e Celso de Mello, e oito votos a favor da proibição de doações de empresas para campanhas eleitorais. O debate havia sido retomado ontem pelo STF, 17 meses depois de ficar suspenso por causa de um pedido de vistas de Gilmar Mendes. Ontem, o ministro levou mais de quatro horas para apresentar o voto contra a proibição de doações de empresas a campanhas eleitorais. Durante a sessão, enquanto um advogado apresentava a posição da OAB a favor da proibição, Gilmar Mendes abandonou o plenário depois de discutir com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Não tem nada de questão de fato, tudo isso está dito no voto. Mas vamos garantir a palavra do advogado. Vossa Excelência falou por quase cinco horas. Só que eu sou ministro da corte e o advogado é advogado. Não, o advogado representa a OAB e merece ter direito à palavra. Vossa Excelência pode deixar ele falar com dez horas, mas não ficou. Quem preside a sessão sou eu, ministro. Vossa Excelência está com a palavra. Em nota, a OAB classificou de grosseira, arbitrária e incorreta a postura do ministro Gilmar Mendes. Com a decisão do STF, perdem validade as regras da atual legislação que permitem doações de empresas para partidos políticos. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a decisão já passa a valer a partir das eleições de 2016. A importância dessa decisão é que agora a presidenta Dilma Rousseff não precisa mais sancionar ou vetar proposta recém-aprovada pelo Congresso Nacional que permite a doação de empresas para partidos políticos. Se não houvesse a decisão do STF, a PEC aprovada no Congresso tornaria constitucional a doação de empresas. O próximo passo agora é regulamentar a decisão do STF, evitando assim qualquer possibilidade de retrocesso, uma vez que a decisão do STF é soberana e deve ser respeitada.